É, tá na hora da previsão do tempo e hoje Três Lagoas amanheceu com 15 graus de mínima aqui em Três Lagoas, gente. E a máxima será de 27, uma manhã gelada, a mais gelada dessa semana aqui na nossa cidade, viu? E como de costume, né, a gente já vem aí de outras semanas, essa semana foi uma manhã, é, né, está sendo uma manhã ensolarada, vai continuar assim essa semana até sexta-feira, domingo também, sol aqui por Três Lagoas. Mas falando em chuva e um pouquinho mais de frio, eles vêm lá na semana que vem, lá na segunda ou terça-feira já tem previsão de chuva pra cá, pra Três Lagoas. E olha, amanhã, véspera de feriado, né, o tempo continua assim também, só que antes de falar do tempo de amanhã, vamos saber como que está o nosso tempo lá fora. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, céu aberto, os pássaros tomando o solzinho da manhã, né, gente, sol é muito bom, na verdade, faz muito bem pra saúde. Se até os pássaros gostam, por que a gente não tem que tomar aquele solzinho da manhã gostoso? Lembrando que até às nove da manhã, viu? Mas olha só, olha, que lindeza aqui na nossa cidade, céu aberto, né, nada de nuvem e bem fresquinho por aqui. Vamos saber então como que fica o tempo, né, a temperatura para amanhã, véspera de feriadão, pois é, tem muita gente querendo curtir aí. Vamos saber como que fica o tempo então. Começando por Três Lagoas, mínima de 14 graus e máxima de 28, Brasilândia e Água Clara, a mínima por lá é 13 graus e máxima de 27 graus. Olha, cidade ensolarada também, a chuva só aparece na semana que vem. Aparecida do tabuado, vamos saber como que fica aqui amanhã, né, 15 graus de mínima e máxima de 28 graus. Para Naíba, a mínima será de 14 graus e a máxima de 28. E inocência também, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Então, tá saindo, pega o casaco, depois chega na hora do almoço, tira o casaco de novo e assim vai ser por essa semana inteira e também no comecinho da semana que vem. E aí